Olha só, esse frio, a campanha do agasalho da NDTV Criciúma tem sido um sucesso. Nós já arrecadamos mais de 240 mil peças de roupas só na região sul do estado. É isso mesmo, mais de 240 mil peças de roupa foram doadas nos nossos pontos de coleta. Gente como o senhor Edson, que ontem à tarde esteve aqui na TV e praticamente encheu duas das nossas caixas com doações. Edson, muito obrigado. É gente como você que tem feito a diferença. Estamos na reta final, mas ainda dá para doar. Ajude. Além da Caixa Solidária, também são parceiros de arrecadação dessa campanha Lojas 1001 e a Casa de Condomínio.